No dia de eu ir embora A minha vida quase morreu Agora só com a água De uma água que amor me deu E mora no coração Um vão feito de breu Na rua de madrugada Esta balada triste gemel E a lua quando tentava Ver quem cantava Viu que era eu Agora só com a água De uma água que amor me deu E mora no coração Um vão feito de breu Agora só com a água De uma água que amor me deu E mora no coração Um vão feito de breu E mora no coração 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 E mora no coração